Estamos chegando agora e pode ter certeza que a gente está chegando para ajudar para conquistar mais uma Copa do Brasil, tentar buscar um estadual e ganhar o Mundial de Estadual. Muita dedicação, esforço, que eu espero ter oportunidades e mostrar o meu futebol dentro de campo. De mim? Ah, minha posição é uma posição bem disputada aí. Como disse, tem jogadoras bastante experientes, mas eu vou tentar lutar pelo meu espaço e fazer bastante gol. O que você espera nessa nova temporada? Você é um atleta de seleção, você jogava em outros times, o que você espera agora no Santos? Olha, trabalhar com força, com muita determinação, vontade para conquistar um espaço no grupo. E vou ter convocação na seleção, vai ser um pouco corrido, mas espero estar dentro do grupo para poder fazer parte e sair para o Vitórias. Tchau, tchau.